São cotidianas as discussões que envolvem segmentos do comércio, da indústria, funcionários e empresários que se perguntam em primavera qual o horário e os dias em que o nosso comércio ou a nossa indústria pode abrir e funcionar. Qual a diferença entre um ponto facultativo e um feriado? E é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo para você. Buscando o fortalecimento do comércio local, o aumento da geração de emprego e renda e o acesso da população a produtos e serviços, independente dos dias e horários, a Prefeitura Municipal, com aprovação da Câmara, editou a Lei nº 1.944, de 2021, conhecida como a Lei da Liberdade Econômica. E, com isso, passou a possibilitar que vários segmentos do comércio e da indústria possam trabalhar independente do dia da semana, de segunda a segunda, independente do horário, mas desde que salvaguardado os direitos trabalhistas, ambientais, o sossego público, impacto de vizinhança e outras normas que estão previstas e claras nessa lei. Informo ainda que, no decorrer desta semana, editamos o decreto onde prevê o calendário de pontos facultativos e feriados. Com a Lei da Liberdade Econômica, todos os comércios podem, inclusive, trabalhar nos feriados, mas tem que ser resguardados as questões trabalhistas e os direitos e obrigações previstas na legislação. Já o ponto facultativo, como o próprio nome diz, ele é facultado, ou seja, fica a critério do empresário abrir ou não o seu comércio. É salvaguardado, é claro, que os direitos naturais trabalhistas, mas sem os direitos extras, como o acréscimo de horas extras. Informamos ainda que, no calendário deste ano, até por questão da pandemia, a Prefeitura não fará as comemorações do Carnaval, ficando apenas resguardado, na semana do Carnaval, a quarta-feira de cinzas como ponto facultativo em respeito à data religiosa. No final do ano, a Prefeitura não terá, em 2022, o recesso entre os últimos dias de dezembro e os primeiros de janeiro. E esse decreto já está disponível no site da Prefeitura, para que você possa ter acesso e fazer toda a programação do seu comércio, indústria, dos produtos e serviços a serem ofertados aí ao município de Primavera. Um grande abraço a todos.